Olá, apresentamos a máquina Gala, fabricada pela Brasília, empresa do Grupo Bianchi. Essa máquina profissional substituiu o modelo anterior da categoria, a Sofia. O desenho da máquina nova ficou bastante atrativo, com laterais brancas, partes metálicas em inox e desenho que facilita bastante a limpeza. As laterais podem ser removidas facilmente para personalização. Cuidadosos detalhes fazem a diferença. Os porta-filtros são ergonômicos. Os braços de vapor possuem proteções em borracha. A máquina possui regulagem de doses automática, aquecedor de xícaras, dois grupos, tubos de água quente, dois tubos de vapor. Sendo assim, ela tem boa capacidade de extração, possibilitando até duas pessoas trabalharem na máquina ao mesmo tempo. Ela possui uma caldeira de 11 litros para produção de vapor. Acompanhando a máquina, recomendamos um moedor digital profissional, fio exato F64E, marca italiana, um dos moedores mais utilizados no mercado. Esse moedor tem a vantagem de moer o café em mil na hora, oferecendo sempre café fresco, com total controle de doses e consumo, mostrando a quantidade de doses utilizadas pelo operador. Acompanhando a máquina, um dos moedores mais utilizados no mercado.